A Anvisa suspendeu a distribuição, comércio e uso de todos os produtos fabricados no período de 1º de julho a 16 de setembro de 2010 pela empresa Bles Cosméticos do Brasil Limitada. As exigências sanitárias não estavam sendo atendidas pela empresa. A suspensão é definitiva. As pessoas que já tiveram adquirido algum produto fabricado no período devem interromper o uso.